Isso aí ele não terá o legislativo, mas só o fato dele não ter o judiciário contra ele, tomara que não tenha, né? Porque se tiver aí vai ser impossível, né? Vai ser igual aconteceu em algum lugar aí que vocês devem imaginar como, né? Que não deixaram o presidente governar, era sempre dando 24 horas pra isso, 24 horas pra aquilo. E o Barbudinho aí terá pela primeira vez maioria de direita no Mercosul, deve estar muito preocupado, né? Porque queria fazer algumas Paranauê aqui, alguns Paranauê ali já pretendiam derramar aí o nosso dinheirinho na Argentina, o nosso dinheiro suado, né? Que a gente é escravizado aí pra pagar esses impostos que aumentou o maior imposto do planeta Terra, né? O brasileiro, tudo pelo amor, né? Tudo pelo amor. E ele falou isso, olha, vou fazer isso, mas é para o bem do povo. Eu queria saber de qual povo. Às vezes ele deve estar falando do povo lá de Brasília, né? Deputados, senadores, porque eles vão pofar nessa daí, né? Eu espero que quando chegar as próximas aí, o pessoal não aperte o botãozinho desses deputados e senadores que estão lá, porque é tudo porcaria, tudo. Salva dois, três ali, salva o Nicolas, Magno Malta, Quem mais? Pouquíssimo, o resto é só fala, tá, gente? O resto, eles só pegam o microfone e falam. Eles falam ali pra daqui quatro anos você ir lá e apertar o botãozinho dele de novo. Quem você vê fazendo articulação, fazendo alguma coisa, é pouco, girão. Tenta procurar mais, você não acha. Não dá pra achar, porque os caras estão tudo vendidos. Todos são vendidos, né? São vendidos por emendas aí, esses caras. Então, daqui quatro anos, vamos dar uma renovada nesses caras aí, porque, sinceramente, não dá pra acreditar, né? Ninguém mais. A realidade é essa, né? O cara chega lá com um discurso lindo e maravilhoso e se vende, infelizmente. Porque só tá acontecendo tudo isso por causa dos legislativos, tá? Não achem a população brasileira que é por causa dos vingadores, não. Não é por causa deles, não. É por causa dos legislativos que se venderam. E se o legislativo quiser, corta as asinhas desse povo aí, mas em dois palitos. Então, vamos lá.